Fala meus amigos, tudo beleza? Tio Senna na área, mano, e hoje retornamos com o nosso maravilhoso anime Strike Sim, rapaziada, hoje vamos dar continuidade aqui a nossa aventura Porque, mano, Tio Senna tá precisando avançar de mundos, mano, sim, rapaziada Tô precisando avançar aí de mundos, principalmente, galera, a gente, né, tá aí pertinho de uma nova atualização Então eu preciso tá preparado aí pra essa atualização, beleza, galera? Então, mano, se você aí gosta de anime Strike, vamos ajudar o Tio Senna a bater A bater 100 likezão, brabo aí, poderoso, tá, mano? Deixa o teu likezão E se puder, mano, se inscreve no canal, ajuda o canal do Tio Senna a se tornar o maior canal de anime e simulador Aqui no Roblox, meu parceiro do Brasil, beleza? Então vamos que vamos No último vídeo, galera, nós fizemos aí, né, falando sobre o mini update que chegou a 11.5, né Já falei pra vocês todos os registros e que tinha chegado um itemzinho aí, né, secreto Rapaziada, eu perifiquei um pouco aqui a FK e eu consegui pegar ele, tá bom, galera? Então tá aqui, meus irmãos Vamos então aí começar, né, colocando, galera, esse itemzinho aqui no nível máximo, tá? Eu não sei se esse bichinho aqui, galera, se ficou melhor do que o meu que eu tô utilizando aqui, tá vendo, ó? Não sei, vamos ver aí como é que ele fica Eu não sei se eu tenho tudo, acho que eu não vou conseguir deixar ele no nível máximo Vamos ver, ó, colocamos 1, 2, né, 3, 4, 5 e ainda tem mais um, né? Pronto, conseguimos, cara, realmente conseguimos aí colocar no nível máximo, tá, rapaziada? Então vamos ver aqui, ó, com ele eu tô te dando 1.57O, né, 1.57O Esse daqui me dá power normal? Ah, não, acho que ele só vai me dar, galera, o power do de Halloween, né? Eu acho que é isso, cara, né? E, ó, é, realmente ele diminui o meu coisa aqui Mas vamos ver lá no Halloween como é que fica a nossa situação Ó, tá dando, caramba, mano, tá dando bem menos Oxe, quando eu equipo esse daqui, esse aqui dá bem mais Caramba, rapaziada, realmente ele me dá bem mais, mano Então, no meu ponto de vista, eu acho que esse daqui Pra mim ainda é melhor pra me ajudar no farms, né, mano? É, no meu ponto de vista, então, o farms, ó Porque esse aqui, ó, eu tô dando 1 milhão, mano Bem melhor, cara Tem nem o que falar, né, rapaziada? Tem nem o que falar, mano Então, é isso daí, galera Coloquei o nível máximo, é o que importa Tá aí, já tá colocado, organizado pra gente Aí, rapaziada, o que acontece? Deixa eu ir aqui na batalha rapidão aqui E eu vou falar com vocês o que eu já peguei a FK também, tá? Rapaziada, atrapalhando o vídeo rapidinho aí Só pra falar pra vocês, seu patrocinador da vez Que é a Maze Stories Isso mesmo, galera A melhor lojinha pra você comprar os seus Robux E as suas Game Pass aí no Roblox Isso aí, rapaziada Contando aí com uma diversidade longa De catálogo de Game Pass Pra você tá adquirindo E com os Robux com um preço sensacional Então, se você quer comprar com ótimas avaliações Sendo confiável E a entrega o mais rápido possível Venha você também para a Maze Stories Isso mesmo, galera O linkzão vai tá aí fixado nos comentários E também na descrição Então, não deixe aí de comprar com os melhores do Brasil Então, beleza Vamos lá Deixa eu colocar aqui de Power Tudo pra Power E aí, galera Vou mostrar pra vocês o que a gente já pegou Nós temos as Bankai, galera Todas elas secretas Então, a gente tá legal, tá? Aqui, Classe Também estamos bem de boas As técnicas Eu ainda não peguei Porque eu tenho que melhorar um pouquinho Pegar mais, galera Pra poder ir, tá? Fazendo isso daqui, tá? Aqui, galera Nos Elemental Eu também consegui já pegar, tá, galera E ele dá, né Quarenta por cento a mais de clique Meus parceiros Beleza? Temos os Grimores também, cara Secretazão aí Massa, beleza Tantos os dois Esse daqui eu ainda não liberei Aqui, galera Nós temos, né Os olhos Cara, tá bem de boas Acredito eu que tá tranquilo Acho que tem outro olho Mas eu acho que é focado em Como é, mano? Em estrelas, tá, galera? Acredito eu, tá? Então, beleza Então, aí, galera Nós temos a, beleza Custia foi isso aqui Cri-Mori A Poder E nós temos as passivas Todas as passivas Nós já temos aqui Todas elas aqui, beleza Frutas, galera Pronto Frutas aqui, cara Tá faltando eu pegar As frutas lá no mundo de Halloween Vou estar tentando daqui a pouco Girar e tentar pegar um pouco Com vocês nesse vídeo ainda, tá? Temos sentinelas Peguei todos eles, tá, galera? Estamos com o Izzy aqui, ó Tanto no primeiro Quanto também aqui No segundo, tá? Deixa eu até ver Ah, não, é porque o Izzy Ele me dá coisa, galera O menino Esse primeiro aqui Que é o Meliodas Ele me dá dano, tá? Então, beleza Ah, não tenho esse daqui ainda Poder de Titã Temos todos eles aí de boas E transformação Também tá aí Muito, muito bom Beleza? Então, show de bola, galera A gente já tá aí Bem preparado Então vamos avançar Para o próximo mapa Nós temos aqui, ó Cidade Z É o próximo mapa Que a gente vai avançar Então, vamos lá, né, mano? Vamos comprar aqui O mapazão Aqui de Cidade Z Vamos teletransportar E nós estamos aqui Finalmente No nosso maravilhoso mapa De One Piece Beleza, galera? Então tá aí, mano De One Piece Não, pelo amor de Deus É One Punch Man, mano One Punch Man Meu Deus Temos uma máquina única Aqui, rapaziada Tá? Então, se a gente quiser Até fazer, galera Acredito que a gente consiga Mas eu acho que Esses personagens aqui Eles não vão ser Tão interessantes assim Deixa eu fazer o seguinte Vou colocar aqui, ó Só para tirar o Mythical, tá? Então vamos ver Como é que é Esse personagem aqui, tá? Então vamos lá Pegamos aqui Vamos ver o que a gente vai conseguir Pegar aqui, galera, tá? Eu acho que vai vir daqui a pouco Um personagem aí Bem interessante para nós Beleza, rapaziada Girei aqui, tá, mano? E consegui dropar um personagem Um personagem é o Boros, tá, galera? Então tá aqui, ó Deixa eu procurar ele aqui Só para a gente ver a força do Boros Tá aqui O Boros é 115 Beleza, tá ficando melhor, né, mano? Mas ainda não se compara aqui Com 200 e pouquinho, tá? Beleza? Então o Boros aí É um personagem Não posso até depois tentar pegar E fazer o personagem aqui Mas acredito que ainda Não seja o suficiente Até porque, galera Se eu não me engano No último os mapas aqui Vai ter outra máquina, tá? Dessa E aí Aí sim, mano A gente vai fazer Eu tava olhando Se eu não me engano É aqui, ó Deixa eu vir aqui nos mundos, tá? Ó, nós temos Cadê? Cidade Z Beleza, tá vendo? Tem um personagemzinho aqui Aqui, ó Não tem Esse daqui não tem Mas no último mapa É, realmente não tem Eu pensei que tinha, galera É, esse aqui vai ser o último Depois a gente pode tentar E ver como é que ele fica, tá? Aí, galera Aqui do ladinho Nós temos o poder do herói Olha isso Cara, a gente tem quanto? A gente tem dois aqui Para pegar Certo, beleza E aqui nós temos as missões Eu tava notando aqui Que a gente tem muita Mas muita missão Galera do céu Olha isso, cara Poder, dano, estrelas Power Equipar personagem Peste de inventário Mano, olha o tanto De missão Que a gente tem Para fazer Eu fico Meu Deus do céu Cara, é muita coisa Galera Tem esses aqui De derrotar os inimigos É o mais fácil, tá? Caramba Tem um íntimo desse poder Que eu nem vi, mano Caramba Ó, tem pra matar o Boros, né? Eu rodei ali O mapa, eu tava vendo E temos aqui Outras missões de matar Vai ser as mais fáceis De fazer Agora essas outras aqui, mano Mas caramba Meu parceiro A gente fazer Todas essas missões A gente vai ficar Tão forte, galera Tão forte Mas esse aqui Eu vou ficar fazendo AFK, tá, galera? Porque realmente, mano Não tem comparação, não, mano Tem condição de fazer isso, não Deixa eu ver aqui, ó Cidade Z Nós temos isso, né? Temos uma Tipo um bichinho aqui, ó E temos esse outro Tá, vamos ver, ó Esse daqui É a máquina única, beleza? Esse daqui É esse outro, né, mano? Pera, deixa eu ver aqui, ó É esse outro Aqui Ainda tem isso daqui Pra gente ir em busca aí De descobrir, tá, galera? Então vamos lá Vamos em busca aí De saber onde é que tá Ah, não Isso aqui é das missões Ó Ô, Jesus Tá certo Você ainda tá certo, mano Pronto Vamos fazer o seguinte Eu vou terminar logo essa missão, mano Que aí Eu fazendo essa missão, galera A gente já aproveita, né? Fica agora só girando Pra pegar Aquilo lá Secreto E aquilo, mano A gente praticamente Vai avançar já Pro próximo mapa, tá, galera? Eu não vou ficar Fazendo logo essas missões Aqui, não Vou avançar pro próximo mapa Por que eu tô querendo avançar Logo pros próximos mapas? Galera Os próximos ranks Que eu tenho que fazer É muito caro, tá? Ou então Eu preciso dos mapas Mais à frente Pra poder pegar É mais dinheiro mesmo, tá bom? Então Show de bola Deixa eu terminar aqui Todas as missões, galera Já vejam aí, mano Beleza, galera Terminei então aqui Todas as missões Que nós tínhamos aqui Nesse mapa, tá? No caso Missões que eu falo Aqui, tá, galera? Aquelas ali ainda não Mano E agora, galera Eu acredito que Eu vou ficar Aqui realmente, galera Girando, tá? Voltar Ou, mano Eu acho que vou fazer uma coisa Acho que vou ter que colocar Uma poçãozinha aqui de sorte Só pra, né? Facilitar aí A nossa vida, tá? Então vou ficar girando aqui, rapaziada E aí A gente retorna Pra continuar E explorar o próximo mapa Beleza? Beleza, galera Mano É o seguinte Acabei até de fazer aqui Um rankzinho, né? Pra mim Aí, galera Eu tava girando E peguei o Série, séria Série, séria Ok Ele dá dano Aqui, tá, galera? Ele me deu um danozinho Só que Eu pensei Cara, e agora Eu posso mudar Só que aí, galera O que acontece Eu não tenho, mano Liberado ainda Esse daqui, ó É nível 20 Ainda não upei, tá? Aí, o que eu pensei Ah, eu posso equipar Então aqui Clicando no melhor, né? E a gente pode ver, ó Imitação de técnica Então a gente realmente Pegou imitação de técnica E série, série Beleza? Então isso daqui Praticamente a gente Já tá Zeradito aí Pra gente Meus manos Beleza? Então vamos lá Vamos continuar aqui Avançando Para o próximo mapa O próximo mapa, galera E aí, galera, é 50 SP Temos aqui Temos aqui a missão Vamos pegar aqui a missãozinha Básica E segunda sentinela, galera Ah, mano Interessante Então aqui Eu tenho Eu tenho aí Ok, vamos lá Fazendo rank Eu acho que eu já vou ter O suficiente Para a gente poder Estar fazendo lá O nível do assassino Meus manos Beleza? Vou deixar nossos Galera, eu tô sem O meu personagem aqui Mas tem o nosso sentinelas, né? Deixa eu até mostrar Para vocês aqui, ó Como é que tá Nossa situação Nós temos aqui, ó Os meus pets Né? E também aqui, ó Mais sentinelas, tá? Então Olha isso, cara Ah, meus manos Ah, e outra Eu acho que eu posso Equipar mais pets Ah, não, posso não Eu pensei que eu poderia Porque eu tava jogando Atrial, né? Médio Mas eu acho que, ó Tem isso aqui também, né? É, depois a gente vai Upando aqui, ó Já vai fazendo isso daqui, mano Beleza? Então vamos voltar Aqui, ó Rapidão Deixa eu só ver aqui Quanto é que eu preciso Para a gente poder fazer O próximo, né? Ah, eu preciso de 500 Mano, é muito rápido Tá vendo como a importância De mudar de mapa, tá, galera? Porque a gente tá muito forte De poder, mano Mas de dinheiro Tava ganhando bem pouco Então era por isso que Valeria bastante a pena, né, mano? Então tá Ué? Foi pra cidade de nível? Não, pera É esse daqui Sorry, galera Sorry Beleza? Então vamos lá, mano Vamos então aqui Rapidão Só pra gente dar Uma pequena Melhorada, meu parceiro Aqui, ó No nível de assassino Ah, mano Não dá, cara Esse daqui ainda não dá Não, opa Deu Que isso Não entendi Mudou do nada, cara Mas tá, ok Posso fazer mais um Podemos Agora esse daqui Eu não consigo ainda não, tá, ó Esse daqui realmente Eu não consigo Mas aí, galera Em compensação A gente já liberou Praticamente aqui, ó Tudo, mano, né? Show Então os próximos mapas Só vai ter pelo jeito, né? O... Como é o nome do cara? Do bichinho, mano? Não me esqueci Que é lá de... Os stands, pronto Os stands E temos o mundo Kaiju Que tem outra paradinha Que eu não sei o que é Cara, não tá tão longe De a gente zerar Isso daqui não, hein, rapaziada Hum... Eu acho que o Tio Senna Já já vai estar zerando Isso daí, hein, mano? É, rapaziada Nós estamos ficando Bem overpower Aqui, tá Então deixa eu voltar Aqui no update, ó Cara, vamos fazer o seguinte Eu posso girar mais um pouquinho Daqui a pouco A gente consegue pegar Mais personagens Porque eu queria pegar, galera Fazer um shine, mano Queria tanto fazer um personagem shine Porque eu tenho as estacas Só preciso pegar, galera O personagem secreto shine, tá? Eu acho que eu vou ficar girando Aqui um pouquinho Pra gente poder estar pegando E outra coisa Eu ainda tenho, né Mesmo que eu zere os mapas Agora, galera A gente ainda tem muita coisa Pra fazer Como, por exemplo Aqui no mundo, né Aqui, ó A gente pode vir aqui E ver os artefatos Olha o tanto de artefatos Que ainda falta pegar, mano Falta muita coisa A gente tentar pegar Mas esse daqui A gente conseguiu pegar Interessante, né, mano Ó, nebulosa Também consegui pegar Esse daqui também peguei E esses últimos daqui Ainda não peguei Então tem muita coisa Ainda pra fazer Tá bom? Então, galera Antes eu vou fazer o seguinte Eu vou Daqui a pouco Eu volto com vocês Porque eu vou estar Começando a uma farmada Zinha aqui, tá? Vou fazer as missões E aproveito Enquanto eu faço as missões Eu também vou estar Fazendo aí Os ranks, tá? Então daqui a pouco Aí eu retorno Com vocês Galera Galera Passou-se aqui Algum tempo, mano Tá? E olha isso, cara Eu fiz alguns ranks Tá, gente? Estamos aqui no rank 69 Tá? Pra mim agora 500 DE É bastante coisa Tá, galera? Meu Deus do céu, mano Só que aí Só que aí, galera O que acontece Eu também farmei Bastante aqui No Halloween, tá? Então olha como é Que tá meu power Aqui, galera 1.98 trilhões Não é muito Mas pra que tava Com bilhões Agora já tá Com quase 2 trilhões É bastante Só que o que mais Chama a atenção, galera Sabe o que é, mano? É que eu peguei, galera Né? Um personagem Secret Shine Então o que significa Que cena Que tu vai fazer? Cara A gente vai tentar Trabalhar aqui E tentar colocar, né, mano Um personagens E o nosso também aqui, cara Também aqui, ó Vamos fazer Um Unique Shine, tá? Então vamos lá Vamos fazer aqui Deixa eu ver como é que eu faço Deixa eu ver Clicando aqui, né? Nós temos um Aqui, ó 150 GG, rapaziada Tá? Coloco aqui, ó E pô Mano Fizemos o nosso Primeiro Alugar de Shine, galera Meu Deus do céu Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui embaixo Mano 400 O homem, tá? Meu Deus do céu E é porque A gente nem colocou Uma passivazinha Aqui Overpower Meu parceiro, tá? Então, ó O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar Essas passivas E por enquanto, galera Eu vou estar colocando Essa de Power, tá? Só pra gente poder Tá vendo aí O nosso Personagenzinho Muito Overpower Meu parceiro E, cara A gente tá muito bom Nesse evento de Halloween Tá, galera? Tá? Praticamente fizemos Tudo que a gente tinha que fazer Claro Que quanto mais a gente fizer Essa única equipe Opa, pegamos, ó Melhor vai ser pra gente Esses personagens, né? E aí, galera Ele foi pra 650 Meu parceiro Caramba, mano Será que ele muda alguma coisa? Não, muda não Tá a mesma coisa Mas mesmo assim, né, cara? A gente tá com um time Muito bom Então, rapaziada Nesse vídeo, né? Vocês viram aí A gente avançou bastante, cara Falta dois mapas Praticamente Pra gente zerar O game Tá bom? E, cara Com certeza A gente vai zerar No próximo vídeo E eu acredito Que vai ter chegado já, galera A nova atualização E o mapa não quer carregar Beleza, mano Ok Tudo bem, mapa Tudo bem Se você não quer carregar Não tem problema, mano Não tem problema Mas aí, galera A gente praticamente Zerou, então Aqui, né, mano Já conseguimos aí Tá com um time bom, mano Com certeza Time bem de boas aqui, ó E dá pra gente Querendo ou não No próximo mapa Opa, né? Os próximos ranks também, né? Fazer rank Melhorar nosso assassino também Que a gente vai fazer Então vai ter muita coisa Bem legal E a nova atualização Claro, galera Que a gente vai estar Aqui de olho Beleza, mano? Então, cara Se você aí curtiu Você já vai ter deixando aí O teu likezão Pra estar ajudando O tio Senna aqui Beleza, galera? Então, deixa o teu like Cara, comenta aí Embaixo, galera Dicas e tudo mais Pra que a gente possa Trazer mais conteúdo Bem legal Bem incrível aí Pra vocês Beleza, galera? Cara Fico muito feliz mesmo Pelo feedback de cada um Vocês são incríveis E, cara Eu espero vocês No próximo episódio Fiquem com Deus Beijinho no coração E até mais Valeu, rapaziada Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!